Fala galera, beleza? Moro o dinheiro na área, bora pra mais um fechamento diário Começando a semana aqui com um ótimo dia pro nosso Ibovespa, olha o nosso mini índice aqui que fez Quem está acompanhando o canal sabe que essa LTB era importante ser rompida E ele foi com tudo né galera, repicou, foi no 97.454, enchi o carrinho aqui na carteira pública do canal E aí deu uma decolada, fez um repique no próprio 98.081 e aí voltou e confirmou o rompimento da LTB Próximo alvo é a LTB aqui em cima, tá bom? Sem novidades, dia maravilhoso pra nosso mini índice e nossa Ibovespa Gostou? Já vai deixando o like pra não esquecer, já se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha Me segue nas redes sociais que estão aqui na descrição, junto com os links para o curso O link do Telegram e o botão seja membro tá aqui embaixo também Dá a conferida e o nosso dólar fez um movimento um pouquinho diferente hoje, meio individual né Não teve uma correlação entre dólar e índice hoje Deu aquela decolada, o banco central bateu aqui no nosso candle das 11h45 E aí deu uma corrigida, mas tá aqui em cima do nosso 5578 Que é um suportão, que antes era uma resistência, dos 120 minutos, tá bom? Então sem novidades pro nosso dólar, vamos pras ações Oi BR3, eu acabei de fazer um vídeo e postei lá no canal Então vocês conferem lá o assunto da Oi BR3, tá bom? Mas tá rompendo a LTA e fazendo um repique nela Se fechar nesse 167 vai ser um repique perfeito Mas deve fechar aqui no 166 eu diria, a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Viva 3, eu pensei em pegar Viva 3, escrito Trinx99 que está sumido Por falar nisso eu não vejo mais ele comentando nos vídeos Porém, eu pensei em pegar Viva 3, ação que ele adora Teria já pego meus 4% de ganho Mas eu não quis pegar Viva 3 e aí subiu sem mim Tudo bem, faz parte do mercado financeiro É o lugar onde você precisa aprender a perder e também a não ganhar Às vezes você deixa de ganhar Se é o 3, bem lateral Ainda respeitando o fundo do 389 Felizmente Mas sem novidades, se é o 3, tem o resultado aí Vindo em breve, acho que é outubro agora Ou talvez novembro E aí a gente vai ver se essa ação dá uma acordada ou não E a RBR3, entrei nela novamente Na carteira pública do canal Se eu não me engano foi a 718, tá bom? E aí entrei pra longo prazo Eu sei que ela pode dar mais uma corrigida Eu sei que ela não tem estrutura de alta definida ainda E eu sei que tem uma LTB aqui muito relevante Porém, caso ela busque aquela LTB A própria busca da LTB já me dá um ganho absurdo Percentualmente falando E aí eu já me posicionei para longo prazo Caso ele vá lá amanhã, por exemplo Já pense em sair com os meus ganhos de mais de 10% Tá bom? Gafisa, tendência de queda Ainda bem que eu não peguei Gafisa, né? Compensando o Viva 3 que eu não peguei na carteira pública do canal Eu não peguei também Gafisa Que eu ia pegar aqui na abertura E aí já estaria num prejuízo aqui Semelhante ao ganho da Viva 3 que eu também não peguei JHSF peguei aqui no 790, tá bom? Que foi o ponto que eu achei que ela ia parar de cair Não quis parar Tá fechando aqui perto do 790 Eu acho que é um repique natural A gente tem um suportão aqui atrás Ó, 780 E aí a gente vê Se ela recupera amanhã E se ela recuperar E for tocar lá no topo da zona de acumulação Já me garante ali Uns 5% de lucro novamente Peguei apenas um lote Diversifiquei um pouquinho mais Nessas entradas da carteira pública do canal Tá bom? E a gente segue Com um novo aporte no final do mês Com o dinheiro do AdSense do YouTube Tá? Cogna bem lateral também Até pensei em pegar Cogna No fim ficou meio que no 0x0 Ainda bem que eu não peguei Porque eu não ia ter paciência com essa Cogna aqui Olha lá Tá bem sem estímulo nenhum Sem volume considerável, né? E aí a gente segue esperando Um movimento um pouquinho mais forte em Cogna Via varejo Realizei via varejo Da carteira pública do canal E hoje ela teve um bom dia Abriu com gap Não corrigiu E fechando aqui numa alta, tá bom? Inclusive estou nela No meu Na minha carteira privada E agora estou positivo novamente Tá bom? Sem pressa Estou bem positivo Pra falar a verdade Eu aproveitei pra diminuir meu PM Na minha carteira privada E agora estou bem positivo Em via varejo Bem tranquilo Focado Num crescimento um pouquinho maior Tá bom? Não realizo aqui Na minha carteira privada Com 5, 10% Estou focando ali Um pouquinho mais Talvez uns 15, 20 Mas aí é coisa minha Apenas estou comentando Por curiosidade Pra vocês B-PAN 4 Eu até pensei em pegar B-PAN 4 Mas eu gostaria de ver Esse ativo Voltar pro 8,29 Pra pegar ele Porém Se você olhar pra trás aqui Esse próprio 8,62 Já é um suportão dele Deve continuar subindo Nos próximos dias Mas acabei não pegando B-PAN 4 Tá bom? Se a gente lembrar Dessa zona de acumulação Do 7,61 Lá embaixo Até o 8,74 Aqui em cima A gente vai ver Pera aí Deixa eu esticar ela certinho aqui Que ela voltou pra dentro Da zona de acumulação Olha ali Usou como suporte Na sexta-feira E voltou pra dentro Então não estou muito confortável Com esse ativo Por enquanto Sabesp surpreendeu hoje Teve uma forte alta Mas eu também não me arrisquei Em Sabesp É um ativo que vem caindo Há bastante tempo E eu não ia colocar Meu dinheiro nele agora Que eu não conheço Muitos fundamentos Da empresa Tá bom? Mas forte alta em Sabesp Hoje Fechamento muito bom Quase perto das máximas E aí a galera Tem Sabesp Deve ter dado uma animada Pensei em pegar Gerdau E aí eu teria ficado Aqui mais ou menos No 0x0 Com prejuízo aqui Um pouquinho No começo do dia Depois um pouquinho De valorização E Gerdau segue aí Buscando a LTA vermelha E deve continuar subindo Nos próximos Meses, semanas Meses aí, etc Tá bom? Event 3 Até pensei em pegar Event 3 Dei uma zapada Aqui das minhas ações Ainda bem que eu não peguei Porque ela subiu muito E ela fechou muito forte Aqui na sexta-feira Abriu dando uma espirocada Pra cima Aqui hoje E devolveu tudo Agora talvez Esteja dando uma boa entrada Mas agora eu já fiz minhas entradas E eu fico de fora De um ativo Que eu não entrei antes Tá bom? BMG B4 Queria ter pego ela Um pouquinho antes Não peguei Agora já foi sem mim Deu uma corrigida novamente Vamos ver se ela busca o 521 Eu ficaria bem confortável De entrar Se banco BMG Voltasse pro 521 Infelizmente Não voltou E aí A gente segue Observando Tá bom? Embraer Entrei em Embraer Hoje novamente Entrei no 659 Se eu não me engano Então já estou Negativo novamente Mas sem pressa De ser feliz Galera Olha só Embraer Que tá com Fundos mais altos Tá bom? E aí deve fazer uma alta Amanhã Ou essa semana ainda Espero que toque ali O 679 Se tocar lá Hoje eu vou chegar A ter os meus 2,5% Quase 3 E aí eu saio O limite pra Embraer Que tá bem descontada Tenho ela na minha carteira Pública E tenho ela na minha Carteira privada Também Tá bom? Vamos jogar pra frente Pulei Rei ou 3 Rei ou 3 Parece que deu uma acordada Hoje Final do pregão de sexta E hoje Mas devolveu bastante Fechou meio que Num 0x0 Não muito confortável Aí Rei ou 3 Tá bom? Magalu Deu aquela alta Eu fiz vídeo dela hoje Confere lá no canal Cuidado com o desdobramento Galera Amanhã Eu colocaria o bumbum Na parede E focaria aí Em outros ativos Tá bom? Cuidado com o Magalu Azul 4 Deu uma bela corrigida Mas tá segurando aqui Naquele 24 Não aqui Acho que é 25 É 25 Com topo lá no 31,59 Então aqui Pode ter dado uma bela entrada Não entrei em azul 4 Acho um ativo bem carinho Pra falar a verdade Mas Tá aí Pra quem gosta da azul 4 Pode ser uma boa entrada Não é recomendação de compra ou venda Tá bom? Bradesco Bem lateral Banco bem lateral Aqui hoje Igual Banco BMG Ou melhor Parecido né Vale 3 Deu uma alta Teve notícia da Vale Até comentei Acho que no vídeo de Bom Dia Hoje Ou não foi no de ontem Não lembro agora Ontem à noite Mas Vale 3 Deu uma alta legal Foi lá buscar o 62 Até pensei em entrar nela Quando ela tava ali no 58 Deveria ter entrado Como eu disse Às vezes a gente deixa de ganhar Né? Esquia 3 Totalmente lateral No final veio perder aqui O fundo Fechou abaixo O que abre um sinal vermelho aí Mas tudo bem Não estou posicionado Quem está Tome cuidado Tá bom? HGTX3 Fortíssima alta hoje Mas devolveu bastante também Voltou pra debaixo Do 1810 Apesar de ter usado o 1810 Como suporte antes E aí amanhã a gente descobre O que ela vai fazer Marfrig Ficou lateral Aqui embaixo Do 1435 Se eu não me engano É Que tem o fundo lá no 1352 E aí rompeu E rompeu de vez Marfrig 3 Decolou Tá bom? Bif3 também deu uma decoladinha E JBS Também deu uma decoladinha As alimentícias reagiram hoje Tá bom? Volumes bem legais aqui pra elas E é o que tem pra hoje Ambev Teve uma lateralização Com leve alta Aqui ó Fundos ascendentes Topos ascendentes Mas se você tirar o gráfico Você vai ver Que é mais ou menos Uma lateralização ainda Tá bom? Tirar o zoom do gráfico Então Banco do Brasil Bem lateral também Igual o Bradesco Igual o Banco BMG Petri 4 Deu uma acordada Até pensei em pegar Petri Mas eu queria mirar aqui O 2072 Tá bem longe Pra Petri fazer esse alvo ali Tá? Mas aí a questão pessoal Não sou muito fã de Petrobras Tá bom? Mas quem sabe Não coloque ela na carteira pública Do canal Com esse novo aporte No final do mês Tá? Santos Brasil Corrigiu bastante Quem tá desconfortável Sai Quem tá confortável Fica Quem tá desconfortável Não entra E quem tá confortável Entra Não é recomendação De compra ou venda Mas Santos Brasil Ativo pra longo prazo Da carteira pública Do canal E IRB Já me arrisca o suficiente Pra mostrar pra mostrar pra vocês Igual os bancos Se você gostou Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Comenta Compartilha Aquelas coisas todas Até o próximo vídeo Pai Peter Tá por aqui Apesar de estar Meio down hoje Meio pra baixo Tá bom? Um abraço a todos E um bom fim de terça-feira